Dona Maria, deixe-me namorar a sua filha Amém, desculpa a outra filha Essa menina do céu do céu Dona Maria, deixe-me namorar a sua filha Amém, desculpa a outra filha Essa menina do céu do céu Desculpa, deixe-me namorar a sua filha Amém, desculpa a outra 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 filha Dona Maria, deixe-me namorar a sua filha Amém, desculpa a outra filha Amém, desculpa a outra filha Oh, doutora Maria, deixa eu amar a sua vida A beijo de pão, doutora Maria, essa avenida é um desfecho do céu Beijo de pão, de pão, de pão, de pão Oh, doutora Maria Que saudade de você, que vontade de te ver Que abraçar e seguir o meu amor Que ouvir a tua voz e ficar com o meu sonho Explica que este e fazer o meu amor Até o sol dará, até o sol nascer E vai chover, se o dia chegará Vai passar o coração na nossa cama E vai chover, se o dia chegará Vai passar o coração na nossa cama E vai chover, se o dia chegará Vai passar o coração na nossa cama E vai chover, se o dia chegará Vai passar o coração na nossa cama E vai chover, se o dia chegará 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL